Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos começar a nossa leitura conjunta de Jung com o texto Fundamentos de Psicologia Analítica, que consta aqui no volume 18.1, A Vida Simbólica, e que nós estamos lendo aí a cada 15 dias uma das conferências. Esse texto é composto de cinco conferências, então hoje nós vamos ler a primeira conferência. Se você quer acompanhar esse projeto, assim como as nossas outras leituras de Freud e leituras literárias, se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber imediatamente esses vídeos assim que eles forem publicados. Sem mais delongas, então, vamos para a primeira conferência com algumas das considerações que eu achei pertinentes trazer aqui. Vamos lá! Na primeira conferência, o Jung começa estabelecendo o seu ponto de partida e os seus objetivos para esse conjunto de cinco conferências. Vocês devem se lembrar que essas conferências foram pronunciadas para uma plateia de médicos na clínica Tavstock, na Inglaterra, em 1935, momento em que o Jung já datava de aproximadamente 60 anos de idade. Então, o ponto de partida que ele nos apresenta aqui no texto são os objetivos que ele quer alcançar durante esses encontros. Ele vai dizer que essas conferências pretendem ilustrar os seus conceitos sobre a estrutura e os conteúdos da vida inconsciente. Então, Jung vai falar sobre a sua teoria do inconsciente. E, além disso, ele vai, ao longo dessas conferências, ilustrar os métodos pelos quais ele chegou a essas descobertas, que são basicamente o emprego de três técnicas aqui, três métodos. O teste de associação de palavras, a análise dos sonhos e a imaginação ativa. Nessa primeira conferência, ele ainda não chega a todos esses assuntos. Aqui é apenas o ponto de partida que ele vai colocar para esse conjunto de conferências que ele está apresentando. Então, o Jung começa o texto falando sobre as origens da sua psicologia. E a gente vê que essas origens da psicologia que ele chamou, então, de analítica, são profundas e bastante amplas. A gente tem, desde pesquisas históricas bastante aprofundadas, a pesquisa mitológica, a mitologia dos povos primitivos, o estudo das religiões comparadas, o estudo da alquimia. Tudo isso envolve a psicologia analítica. Até mesmo a psicopatologia. A gente também não pode se esquecer que o Jung trabalhou por muitos anos num hospital psiquiátrico em Burgosley, na Suíça. E lá ele teve a oportunidade de acompanhar casos de transtornos mentais graves. E embora a base médica e psicopatológica dele seja muito consistente, o Jung sempre fala que é importante conhecer a psiquia normal. E que a psiquia normal, o estudo da psiquia normal, fornece uma contribuição muito importante para a compreensão da vida psíquica. Com isso, ele está dizendo que as fronteiras que separam o comportamento normal do comportamento dito patológico são fronteiras muito frágeis e muito tênues. Então vejam que aqui na página 19, aqui da minha edição, fica na página 19, ele vai dizer o seguinte. O médico não deve jamais perder de vista o seguinte. As doenças são processos normais perturbados e nunca, em si a per se, dotados de uma psicologia autônoma. Em si a per se é uma expressão em latim que significa por si só. Então ele está dizendo que as doenças são processos normais perturbados. São meras variações em frequência, duração e intensidade de fenômenos que ocorrem normalmente dentro de todos nós. Isso indica que não há nada então de muito especial que separa o comportamento normal do comportamento patológico. Apenas uma mera desregulação e intensificação de alguns processos. Isso nos faz lembrar também muito o que o Freud nos disse na interpretação de sonhos, quando ele afirmou que os mecanismos psíquicos que produziam os sonhos eram os mesmos mecanismos psíquicos que atuam em nós, na nossa vida de vigília. E também aqueles mesmos que atuam na formação de sintomas, como por exemplo condensação e deslocamento de conteúdos psíquicos. Então as fronteiras entre a normalidade e a patologia não são muito distantes não. Essas fronteiras ali são muito tênues e muito frágeis e difíceis de serem estabelecidas em muitos casos. Mais adiante, o que a gente vai vendo aqui no texto é um profundo respeito do Jung a respeito do ser humano. Ele está o tempo todo aqui apresentando a sua teoria com muito cuidado e colocando o indivíduo sempre acima da teoria. Tem uma outra passagem dele aqui na página 19 que eu também queria destacar aqui, ilustra isso que eu estou falando. Vejam então que ele tem profundo respeito pelo ser humano e não tenta enquadrá-lo dentro de conceitos ou dentro de uma teoria. Mas o indivíduo está sempre acima da teoria. E aí seguindo nesse raciocínio, apresentando a sua psicologia, ele vai colocar um problema muito interessante. Que é o problema empírico do conhecimento no campo da psicologia. Mas afinal de contas, que problema é esse? O Jung também fala disso no livro O Homem e Seus Símbolos. E o Jung está tratando da dificuldade da psique em conhecer a sua própria natureza, em conhecer e estudar o seu próprio substrato. Diferente de outras ciências no qual o ser humano, o pesquisador, o observador, analisa então, julga e observa fatos externos. No caso da psicologia, o objeto de estudo é a própria psique. Isso certamente afetará de alguma forma a relação entre observador e objeto. Nesse sentido, ele vai dizer que a mente consciente não conseguirá analisar o comportamento inconsciente diretamente. O inconsciente, portanto, só pode ser observado quanto às suas manifestações, quanto às suas representações. Uma analogia que pode ser feita para entender melhor isso é a analogia do vento e da árvore. Vejam que o vento não pode ser observado diretamente. O ar é transparente, digamos assim. Porém, se esse ar estiver carregado de partículas de poeira, ou se esse ar, esse vento, bater sobre uma árvore e dobrar os galhos e folhas e flores, esse vento começa a ser possível de ser visto. Portanto, a gente poderia comparar o inconsciente como o vento. Diretamente ele não pode ser visto, mas enquanto manifestação sobre outras coisas, ele pode ser plenamente observado. E aí é importante destacar que, além de ser um objeto difícil de ser percebido, o inconsciente representa uma grande parcela da nossa vida psíquica. O Jung aponta aqui numa parte do texto que mais ou menos um terço da nossa vida psíquica se dá no inconsciente. Vejam que nós dormimos, vamos colocar, um terço do nosso dia, ou pelo menos deveríamos, né? Vamos considerar que oito horas de sono é o mínimo que deveríamos dormir. E mais o tempo de criança, de infância, que nós ainda não temos consciência de quem somos e que estamos profundamente mergulhados no nosso inconsciente. Se a gente somar tudo isso, a gente vê que aproximadamente um terço da nossa vida passamos mergulhados no inconsciente. Daí o peso que essa dimensão inconsciente tem sobre os nossos processos conscientes e sobre o nosso eu consciente. Esse também é um outro problema empírico que o Jung retoma aqui no texto, quando ele diz que a consciência pretende estudar cientificamente as coisas. E ela faz isso através dos sentidos. Porém, os nossos sentidos não são capazes de captar toda a realidade dos fenômenos. Como exemplo para isso, ele traz as cores, os sons, que são percebidos pelos sentidos e pela consciência de uma forma, mas que não podem ser captados em sua essência, como por exemplo ondas ou vibrações. Portanto, até mesmo nos fenômenos ditos observáveis, há uma limitação do campo dos sentidos. Então o que o Jung diz é que a mente consciente, de certa forma, é marcada pela estreiteza e pela incapacidade de apreender o todo da realidade. Ele vai até comparar isso com o olhar por uma fenda. A mente consciente, então, seria a percepção por uma espécie de fenda, onde é possível ver estreitamente uma parte da realidade, mas não seria possível captar o todo que estaria fora do campo de visão dessa fenda. É assim que a nossa mente consciente vê o todo da realidade. E aí ele aproveita esse gancho e começa a falar sobre a definição de consciência. Lá na página 24, ele vai dizer assim, podemos definir a consciência como a relação dos fatos psíquicos com o eu. Mas o que é o eu? É um dado complexo formado, primeiramente, por uma percepção geral de nosso corpo e existência e a seguir pelos registros de nossa memória. Então o Jung descreve o eu como um complexo que ordena os fatos da consciência, do qual se relacionam, então, todos os fatos de consciência. Em seguida, ele vai entrar numa parte muito interessante do texto, quando ele vai falar de funções ectopsíquicas e endopsíquicas. Sendo que as funções ectopsíquicas são aquelas que relacionam o indivíduo com o meio externo. E as funções endopsíquicas são aquelas que articulam-se com o interno do indivíduo. E aí ele vai começar a falar das funções psicológicas, que são sensação, intuição, pensamento e sentimento. O Jung começa falando pela função da sensação. A função da sensação, para ele, é aquela função do real. É aquela função que diz que uma coisa é. Já o pensamento é uma função racional, é uma função intelectual. O pensamento, então, diz o que é a coisa. Então a função do pensamento está mais ligada ao conceito de apercepção, que é uma ideia de julgamento, de consideração do que é a coisa. Em seguida, ele fala da função do sentimento. Veja bem, sentimento não significa emoção. O Jung considera o sentimento uma função racional. O sentimento, para o Jung, é aquela função que diz qual é o valor da coisa. Se a coisa é agradável, desagradável, boa ou ruim, bonita ou feia. Vejam, portanto, que ela é uma função também racional, como a função do pensamento. E, por fim, ele traz a função da intuição, que é uma função relacionada ao tempo das coisas. Ela funciona, então, como uma antevisão, como uma capacidade de percepção do todo, de uma forma que não passa pelos órgãos dos sentidos. Ou seja, a intuição é uma função oposta à função da sensação. Assim como o pensamento, também é uma função oposta à função do sentimento. Então, a intuição é uma função que se registra ao nível do inconsciente. É aquilo que nós sentimos naqueles chamados sonhos premonitórios, ou naquelas comunicações telepáticas, ou naquele momento que acho que todo mundo já passou em alguma vez na vida, que você está pensando numa pessoa que você não vê há anos, e do nada, entre aspas, essa pessoa te liga bem naquele momento, ou você encontra com ela naquele dia, sendo que seria improvável que você encontrasse com aquela pessoa. Então, Jung diz que essas funções são muito importantes, e que a harmonia entre elas é muito importante para o equilíbrio geral da psique. Ele diz que elas podem agir de forma intencional, ou elas também podem nos surpreender em certas situações. Elas nos surpreendem quando elas não são as nossas funções dominantes. Vejam que todos nós temos um dos pares como uma função dominante. Ou somos pensamento e temos o sentimento no oposto, e menos controle, menos domínio sobre ela. Ou então podemos ser também sensação e termos a intuição como uma função menos desenvolvida. Então, a gente vê que isso também pode ocorrer ao contrário, que você seja sentimento e tenha o pensamento menos desenvolvido, ou que você seja intuição e tenha a sensação menos desenvolvida. Então, isso são os tipos psicológicos que o Jung vai tratar numa outra obra dele. Então, aqui no texto, ele apresenta um gráfico que ele chama de cruz das funções. Mas eu vou tentar colocar aí na tela para vocês verem. Há uma função dominante e uma função inferior. Assim como também há uma função, vamos dizer, secundária, que também é mais desenvolvida do que o seu oposto inferior. Então, por exemplo, poderíamos ter uma pessoa de função pensamento dominante, e que fluiria muito bem no campo da racionalidade, no campo da intelectualidade. Porém, no campo dos sentimentos, essa pessoa pode facilmente se enrolar, talvez manifestando emoções fortes e muito intensas que podem até tirá-la do seu eixo racional. E já o caso oposto de um indivíduo de função dominante sentimento, pode ter, por exemplo, problemas com a sua função do pensamento, manifestando muitas vezes pensamentos que podem ser ruminantes, obsessivos ou até descontrolados. E numa passagem aqui muito interessante, quando Jung fala de sensação versus intuição, ele fala do olhar, isso me chamou muita atenção, não sei o que vocês perceberam disso, mas ele fala do olhar das pessoas de função sensação, como um olhar que é treinado para percorrer todos os detalhes da cena. Eu fico lembrando daquelas coisas meio Sherlock Holmes, que ele observava e fazia deduções a partir de cada detalhe do que estava presente na cena dos crimes. Isso é tipicamente uma função sensação. Já os intuitivos são aqueles que se perdem no olhar, que ficam com aquele olhar vago, mas eles estão ali integrando o todo da cena, o todo da experiência, e de dentro deles parte o insight, parte o palpite, a possível solução daquela questão. Então, esse caso me faz lembrar, ainda comparando o exemplo dos investigadores, naquela série Hannibal, existe um investigador que mergulha nos seus próprios pensamentos, ele consegue se colocar no lugar do assassino e ele decifra de dentro de si, com um palpite matador para o que aconteceu naquela cena do crime. Então, esse seria o tipo intuitivo. Então, mais adiante, o Jung está destacando que o estudo dessas funções, de forma nenhuma, deve ser usado para rotular e para tipificar as pessoas. Mas ele trata isso muito mais como uma forma organizada e empírica de catalogar, de compreender o conhecimento que está sendo levantado nos tipos psicológicos. Então, o intuito não é rotular pessoas. A integração dessas funções inferiores é muito importante para que o indivíduo tenha um equilíbrio ideal da sua psique. Se essa função for negada, ela pode se manifestar de forma muito abrupta, ir rompendo na consciência contra a vontade do indivíduo e produzindo efeitos catastróficos. Então, essas são as quatro funções ectopsíquicas que auxiliam o eu no conhecimento do meio ambiente externo, da realidade externa. Sensação, intuição, pensamento e sentimento. Em seguida, o Jung vai falar das funções endopsíquicas, que são aquelas, então, que se relacionam com o universo interno, com o mundo interno e obscuro do indivíduo, que ele vai chamar aqui do inconsciente. A primeira dessas funções é a memória, que é aquele recurso, aquela função que nos possibilita trazer informações que não estão no nosso campo consciente naquele momento. Então, a memória é uma função endopsíquica. Em seguida, o Jung vai falar de uma outra função que ele denomina de componentes subjetivos das funções conscientes. Esses componentes subjetivos são, então, disposições a reagir de uma determinada maneira que nem sempre é favorável àquele indivíduo. Então, ele vai citar o exemplo de quando você encontra uma pessoa que você conhece, mas que você não vê essa pessoa há muitos anos. E que naquela situação, certas impressões, certos julgamentos, mesmo que falsos, podem vir à sua mente, mas que você irá reprimi-los, que você irá tirá-los da sua consciência. E esses componentes subjetivos vão estar influenciando a sua percepção desse indivíduo. Então, Jung está tratando aqui de certas disposições a reagir de formas que nem sempre nos convêm, e que influenciam, inclusive, a nossa memória. Uma exceção que ele vai trazer a esse caso são aqueles indivíduos que ele chamou aqui de desastrados na tradução do português, né? São esses indivíduos que vivem na sua própria sombra, que vivem, vamos dizer assim, até se auto-sabotando. Ele traz como exemplo um caso muito interessante daquele indivíduo que vai a uma palestra, que vai a uma conferência, então ele chega atrasado e ele quer entrar de fininho nos fundos para não atrapalhar ninguém, para não ser percebido, e ele tropeça, cai, faz um baita barulhão e todo mundo olha para ele. Tem um pouco a ver com aquilo que o Freud vai chamar de um ato falho, né? Aquela pessoa que chega por último, mas ao mesmo tempo ela quer ser vista por todos. Então, ela cria uma situação, vamos dizer assim, como diria até o Chaves, sem querer querendo, né? O terceiro aspecto endopsíquico que o Jung vai colocar aqui são as emoções e os afetos. Aqui ele diz que não são funções, mas que são acontecimentos. Então, as emoções e afetos são aspectos que podem influenciar diretamente as nossas percepções e que em casos extremos vão produzir aquelas circunstâncias nas quais a gente age de formas que a gente não se reconhece na situação. As pessoas até nos olham e dizem assim para nós, nossa, você não estava em si naquele momento, você estava fora de si. E isso tem a ver com a quarta função, o quarto fator endopsíquico que ele chamou de invasão do inconsciente, que são aquelas situações em que o inconsciente irrompe sobre a consciência, a invade e toma conta da mente consciente. Nesses momentos é quase como se um outro habitasse dentro de nós e nós não nos reconhecemos naquele lugar que nós estamos ocupando. E isso pode ocorrer tanto em situações ditas normais como situações também ditas patológicas, ou seja, nem sempre uma invasão pode ser entendida como uma situação patológica. Pode ser, por exemplo, uma situação em que você, diante de uma emergência, possa assumir comportamentos heróicos e fazer coisas que talvez racional e conscientemente você não teria coragem nem força de fazer. Então são circunstâncias em que nós podemos nos transformar em coisas que as pessoas não esperam de nós. A seguir, o Jung vai abrir a fala para os participantes do Congresso. E ali tem uma sequência de perguntas e respostas muito interessantes que eu vou deixar para a gente ir tratando aqui também no campo dos comentários. De um modo geral, o que eu posso dizer das minhas impressões é que o texto é muito fluido, muito gostoso de ler e a gente se sente mesmo ali no auditório ouvindo o Jung falar. E me chama muito a atenção a graciosidade das palavras dele e a forma respeitosa e humana com a qual ele trata o assunto da sua psicologia, o assunto do seu objeto de estudo, que são os fenômenos humanos. Então é realmente um grande prazer de poder ler esse autor maravilhoso. Deixe ali nos comentários as suas dúvidas, as suas considerações. Certamente eu deixei muita coisa de fora importante que vocês devem ter visto e eu não coloquei aqui nesse vídeo. Escreve nos comentários, escreve também as suas críticas que são muito bem-vindas e vamos estabelecer um debate aí pelos campos do comentário do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha ele com seus colegas que também são interessados pela obra do Jung e vamos para o próximo debate que será daqui 15 dias, onde eu vou trazer o vídeo sobre a segunda das cinco conferências que compõem esse texto chamado Fundamentos de Psicologia Analítica, como eu já disse num outro vídeo, um texto muito interessante para quem quer começar a ler a obra de Jung. Aguardo vocês no próximo vídeo, então, muito obrigado e até mais!